Atenção Bolsonaro, 5 de abril de 2023, seu primeiro encontro com a justiça desde que perdeu as eleições. Você terá de responder à Polícia Federal pelas joias milionárias que desviou e pelas que tentou desviar, sempre as escondidas. Para quem foi acusado de fazer rachadinhas, a apropriação de diamantes que pertencem ao país não deixa de ser um grande salto. Mas você ainda terá de explicar aqueles 89 mil reais que o Queiroz depositou na conta da sua mulher. As mansões milionárias e os imóveis comprados com dinheiro vivo por você e seus familiares. E prestará contas um dia, por tudo o que fez quando foi presidente, para livrar seus filhos e amigos de investigações. De suas relações com as milícias mais armadas e bem-boniciadas que o Exército, graças a seus decretos criminosos. Da violência e das mentiras que você disseminou no cercadinho, no gabinete do ódio e nas redes sociais. Dos desmandos e desvios do seu desgoverno, do tratoraço superfaturado, a farra dos caminhões de lixo pelo dobro do preço, os contratos falsos da Codevasf e do SUS, as obras superfaturadas do Ministério da Saúde no Rio. O gabinete paralelo dos pastores no MEC, os desvios no Fundef, dos ônibus escolares e as escolas fakes de 6 bilhões de reais. E tem mais, as supercompras de Viagra e próteses penianas que seus comandantes fizeram. Os gastos de 1 milhão e 800 mil reais no cartão corporativo. As denúncias de propina na SECOM. Você terá de prestar contas, principalmente do genocídio praticado contra as vítimas da pandemia do Covid-19 no Brasil. As vacinas que você não quis comprar. E das que foram negociadas com denúncia de superfaturamento de até 1.000%. Terá de responder por tudo que você e seus comparsas fizeram contra as instituições e a democracia no Brasil. Você está prestes a ser declarado inelegível por ter mentido ao mundo sobre a segurança das urnas eletrônicas. Só que é muito pior. Seu ministro da Justiça deixou rastros não só da tentativa de golpe de 8 de janeiro, mas também da sabotagem da Polícia Rodoviária Federal ao transporte de eleitores de Lula. É imensa sua dívida com o Brasil. Mas mantenha calma, Bolsonaro. Você não será algemado nem preso. Não será vítima de condução coercitiva ilegal. Não terá um juiz parcial comandando a acusação. Porque o Estado de Direito Democrático voltou a valer no Brasil, desde que você fugiu do país. E você poderá responder às acusações no devido processo legal, até com presunção de inocência. Neste 5 de abril, você será simplesmente confrontado com os fatos do inquérito, ou seja, com a verdade. E da verdade, você não tem como...